Mas eu já lutei jiu-jitsu e há algum tempo já estou parado, né? Por uma série de fatores. Mas uma coisa muito legal do jiu-jitsu é que toda postura que você faz, toda posição que você faz, necessita, precisa de uma resposta. Se você deixa o outro se movimentar livremente, não responde aos movimentos que ele faz, você rapidamente será finalizado, como nós dizemos. É comum que nós digamos que jiu-jitsu é xadrez com corpo, porque toda movimentação que se faz precisa de uma resposta. E isso é muito legal porque acontece com a vida também. A nossa vida, a todo tempo, por meio de circunstâncias das mais adversas, está nos exigindo respostas. Por exemplo, você chega em uma noite cansado em casa e você tem um questionamento na sua cabeça. Tomar banho ou não tomar banho? Você acorda pela manhã cedinho, com muita fome e atrasado. Essa situação, essa circunstância, necessita de uma resposta. Fazer comida rápido ou sair com fome e comer um pastelzinho do seu fulano de tal, lá na esquina do trabalho. A vida está a todo tempo exigindo respostas nossas. Os atos das outras pessoas também exigem respostas nossas. Se alguém no trânsito, no meio do engarrafamento, está buzinando a todo tempo no pé do seu ouvido e você olha já irritado, você tem um questionamento na sua frente. Aquele ato lhe chama a respondê-lo. É um questionamento para a sua vida. Aí você se questiona. Respondo com uma buzinada ou fico em paz? A vida exige respostas. Comportamentos, atos, palavras exigem respostas. A todo tempo nós somos levados a responder de algum modo. A responder a vida de alguma forma. A responder outras pessoas de alguma forma. E em Efésios capítulo 2, versículos 1 ao 10, eu entendo que nós somos chamados a responder à misericórdia de Deus. Esse vai ser o nosso mote hoje. Esse vai ser o nosso tema. Respondendo à misericórdia. Efésios é um texto que Paulo escreve junto ali pertinho de Colossenses. É uma das epístolas onde Paulo está passando por dificuldades na prisão. Paulo escreve Efésios com um profundo discurso teológico. Paulo está preocupado em mostrar uma teologia que diz respeito a como todas as coisas irão convergir em Cristo. Se você olha para o texto de Efésios, você vai perceber que há uma teologia, um Cristo ali mostrado como sendo o centro de todas as coisas. E a partir deste novo centro da humanidade, a partir deste novo centro de todas as coisas, nós temos uma nova ordem cósmica, uma nova ordem de tudo. O termo, a expressão em Cristo, aparece frequentemente em Efésios. A ideia é de que o mundo agora, o cosmo, tem outro centro fundamental. Outra coisa está agora como o grande sol de todo esse sistema chamado cosmo. E esse é o Cristo. Todas as coisas convergem nele agora, como diz Efésios capítulo 1. Tudo é para ele, tudo é dele. E aqui, dentre todas as coisas, há uma nova humanidade, um novo povo, uma nova comunidade, que é formada em Cristo Jesus. Se você olhar para o texto que nós lemos, ele é seguido de um grande discurso sobre como Deus uniu dois povos em um só. E essa união tem como centro o Cristo. Gentios e judeus são unidos em Jesus, em uma nova comunidade. O objetivo é formar uma nova humanidade, reconciliando todas as pessoas, todos esses povos, em um só, debaixo do mesmo Deus, debaixo da mesma cruz, sendo agora, tendo acesso ao mesmo Deus, pelo mesmo Cristo. Essa nova humanidade é formada em Jesus Cristo. Nós temos, então, a forma como esse Deus cria essa nova humanidade, ou, propriamente, a teologia que forma isso, que nos explica isso, do capítulo 1 ao capítulo 3. Do capítulo 4 ao 6, nós temos a forma como essa nova comunidade, sobre como essas coisas agora, unidas em Cristo Jesus, como elas devem viver, como essa comunidade vive, como ela se expressa existencialmente, ou, como ela, tendo recebido o que recebeu, do 1 ao 3, se manifesta respondendo a tudo aquilo que Deus fez no início. Capítulo 1 ao 3, nós temos um Deus agindo. Do capítulo 4 ao 6, nós temos essa nova comunidade que foi feita respondendo a essa ação. Porque não apenas a vida nos questiona, mas Deus nos chama a responder àquilo que Ele nos dá. Tanto é que Paulo, a partir do capítulo 4, vai dizer, olha, vocês devem viver de uma maneira digna da vocação de vocês. Vocês devem viver como filhos do reino. Se vocês são, então vivam como? Vivam de forma digna, de uma forma que diga respeito a isso. Se você é um príncipe ou uma princesa, viva como príncipe e princesa. Essa é mais ou menos a ideia. Se você é cidadão do céu, viva, então, como cidadão do céu. Nós temos, então, Efésios como um grande anúncio de um Deus bendito, de um Deus bendito que cria, que faz convergir todas as coisas em Cristo Jesus. E por meio do seu poder, forma essa nova comunidade. Se você olha para o capítulo 1, versículos 3 a 14, você tem esse anúncio. O bendito Deus é anunciado. Quem é esse bendito Deus? Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. E o Deus bendito é demonstrado em Efésios, como sendo aquele Deus que doa, que dá, que forma, que está em constante ação. O homem aqui, o ser humano aqui, no capítulo 1, versículos 3 a 14, ele é passivo. Ele não faz nada. Ele não opera. Quem opera é Deus. Quem elege é Deus. Quem escolhe é Deus. Quem santifica é Deus. É por meio da ação dele, do que ele quer, do que ele faz, para a sua glória, segundo a sua vontade, que as coisas acontecem. E logo no decorrer do tempo, lá para o versículo 15, ele nos mostra que Deus é um Deus acessível. Esse Deus acessível é para quem Paulo ora. Mas, logo mais à frente, no versículo 20, ele diz que há um poder sobre nós, o mesmo poder que estava sobre Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. Esse poder que está em Cristo Jesus é o mesmo poder que agora opera em nós. nós temos que tomar consciência, a ideia de Paulo, desse grandioso poder que está sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do poder de Deus, segundo a eficácia do seu poder. Versículo 20, ele exerceu esse poder em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos. A ideia de Paulo é o mesmo poder que estava sobre o Cristo, ressuscitando dentre os mortos, está sobre nós também nessa nova vida. E qual é a aplicação disso? É que ele ressuscitou a Cristo e esse mesmo poder está sobre nós, nos ressuscitando e nos dando vida. Chegamos ao capítulo 2, versículo 1. Diz assim o texto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. pela graça vocês são salvos e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vocês é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nós somos participantes da benção de Deus. Paulo está enviando a carta entendendo o que está falando para crentes que foram restaurados, que foram ressuscitados em Cristo Jesus. E agora, como participantes dessa benção da eleição, dessa benção da escolha, dessa bondade de Deus segundo o seu beneplástico, segundo o seu poder que vivifica os mortos, como participantes disso, nós temos que entender que participar disso é participar da misericórdia de Deus. E nós vamos investigar exatamente essa misericórdia que nos chama a uma resposta. Em três pontos, nós vamos ver a morte e pensar nessa morte em transgressões e pecados. Em segundo lugar, vamos pensar nessa rica misericórdia de Deus. E por fim, vamos refletir sobre o fato de sermos criados ou feitos para as boas obras. E assim, aplicar isso à nossa vida, entendendo que essa misericórdia que nos é dada nos chama a uma resposta. Devemos responder à misericórdia que recebemos. Deus aqui é um Deus que dá vida. Ele é entendido como aquele Deus que é doador. No capítulo 1, nós já vimos isso, que esse bendito Deus é declarado como aquele que é doador, como aquele que dá, que distribui, que é generoso. A generosidade de Deus está todo o tempo sendo vista aqui. Porque em amor nos predestina, Ele nos concede gratuitamente salvação no amado. É Ele que derrama de forma abundante a sua sabedoria, o seu segundo novo entendimento, toda a sua graça é derramada de forma abundante sobre nós. E aqui é mostrado que a igreja participa dessa misericórdia, participa agora das bênçãos desse Deus glorioso, bendito, bondoso e participando dela, responde com a nova vida. A nova vida que Deus nos deu. Mas, no capítulo 2, no versículo 1, nos é mostrado um tipo de condição que é, que nos impede de viver aquilo que Deus exige de nós, Deus nos chama para viver. No versículo 1, diz que nós estamos mortos em transgressões e pecados. Essa morte, entretanto, não é a mera morte física, não é apenas uma questão de morte física. Se você lembra, por exemplo, do relato de Adão e de Eva, logo depois que comeram do fruto, eles não morreram imediatamente como se houvesse uma sentença de morte definitiva, imediata, logo depois daquilo. A morte entrou no mundo, mas levou um tempo para que eles viessem a morrer. A ideia não é simplesmente que há uma morte direta, mas a ideia de Paulo aqui é que a figura da morte simboliza, ou pelo menos declara, nos mostra que há um tipo de alienação entre nós e Deus. A alienação em que Adão e Eva sofreram é uma morte total e isso aponta agora não mais para uma vida segundo os preceitos de Deus, mas uma vida longe de Deus. É claro que a morte física deve ser mencionada, mas o tipo de argumento de Paulo é que existe uma alienação, um tipo de disposição contrária à vontade de Deus aqui, porque a vida que vivemos é morte agora. Se você olhar ele vai dizer que nós somos mortos em transgressões e pecados no versículo 2, nos quais andávamos ou andaram no outro tempo. O verbo andar aqui ou a expressão andar diz respeito ao modo com que se leva a vida. É uma expressão existencial. Andem agora como os filhos da luz, ou seja, vivam como pessoas que foram iluminadas. Vocês não devem andar segundo o curso desse mundo, vocês devem andar de outra forma. Andar aqui é uma expressão que significa que nós agora levamos a nossa vida de uma certa maneira. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que mortos em transgressões e pecados nós vivemos de uma certa maneira. A argumentação de Paulo é de que esses mortos vivem, mas a sua característica de vida, a marca fundamental da sua vida não é outra senão pecado. Se você lembrar de Efésios capítulo 4, ele vai dizer que nós não devemos mais andar segundo os gentios, conforme os gentios vivem, conforme os gentios andam. A ideia é que a marca daqueles que estão longe de Deus é pecado e transgressão e isso é morte. É estar alienado, existe um aspecto homicida no pecado, ele mata, ele fere, ele destrói. Errar o alvo aqui não é simplesmente que o pecado nos impede de fazermos a coisa perfeita, é algo um pouco mais profundo do que isso. A ideia de que o pecado nos impede de sermos aquilo que nós fomos criados para ser. Você nunca vai alcançar os seus ideais, você sempre estará incompleto, não há possibilidade mínima de você conseguir ser aquele ou aquela que você acha que deveria ser. Os seus ideais já estão frustrados porque nascemos em pecado, mortos em transgressões e pecados, isso nos impede de sermos quem deveríamos ser. Todo dever ser, todo devir não vai para lugar nenhum na humanidade então. Nós não somos quem deveríamos ser, o nosso esforço sempre vai ser incompleto, limitado, fraco, fadado ao fracasso. Pecado e transgressão aqui então. Não é simplesmente errar o alvo como quem erra um comportamento, é não conseguir ser, é nunca conseguir ser. Você tem um ideal de esposa, você tem um ideal de filho, você tem um ideal de mãe, você tem um ideal de profissional, esqueça, você nunca vai conseguir, tomei o corte dos fracassos aqui, né? Você nunca vai ser esse tipo de pessoa que você idealiza. Você sempre estará em falta, a todo tempo você estará em falta, você erra o alvo, você cai, você não alcança. O não ser é parte da sua vida. O pecado e a transgressão, a morte aqui, é um tipo de alienação, é um tipo de condição que nos impede, que a todo tempo nos impede de conseguirmos alcançar o que deveríamos alcançar. Você não é, nós não somos aqueles que deveríamos ser, nenhum de nós. Essa é a condição de morte, de pecado, alienada, é um tipo de desviar-se do caminho. Você pode até em algum momento acertar o comportamento, acertar alguma coisa certa, mas você está caminhando para o lado errado. Você está, você tem disciplina, você tem constância, você é uma pessoa perseverante, mas está de forma disciplinada, constante e perseverante caminhando para o inferno. A ideia é de que nos é impossível acertar o caminho, nos é impossível que nós consigamos ser quem deveríamos. A ideia é de que essa morte em transgressões e pecados nos impede, nos deixa alienados da vida que deveríamos viver. Há todo tempo em falta, há todo tempo vivendo como mortos. A morte aqui em transgressões e pecados fala muito mais do que simplesmente sobre atos, sobre comportamentos. Há um tipo de disposição aqui. Se você olhar para o texto, ele vai dizer que nós vivíamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, seguindo as inclinações e a vontade da carne. A disposição aqui, aquilo que é interno, aquilo que nos move, as nossas disposições internas estão alinadas, distantes. A nossa marca fundamental é o pecado. Agora, não simplesmente pecados visíveis, como roubo, como fofoca, como agressão, como torcer para o Corinthians, nenhum desses pecados visíveis podem ser considerados como uma mera disposição. A gente consegue observar isso por fora, mas há como pecar fazendo justiça. Você pode entregar o bem ou entregar o seu corpo sem amor no coração, como diz Paulo em 1 Coríntios. Você pode, por exemplo, fazer justiça, mas com um desejo de vingança dentro de si. Não são meros comportamentos aqui. É um tipo de disposição alienada da vida com Deus. Morte total. E aqui, então, essa vida é dominada por uma série de coisas. Se você olha para o texto, versículo 2, ele diz que nós andávamos nesse mundo afastados de Deus, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. A marca central aqui, dessas pessoas que estão mortas, é desobediência. É uma vida sobre o domínio do príncipe da potestade do ar, fazendo os desejos ou seguindo o curso deste mundo. Seguindo as mesmas ideias, seguindo a mesma cosmovisão, seguindo as mesmas considerações, seguindo as mesmas propostas, vivendo esse mundo que segue o seu curso debaixo do domínio da morte. Essas pessoas que estão mortas em pecados e delitos são pessoas que estão seguindo o mesmo curso do mundo. Não questionam, estão apenas no correr da vida, deixando a vida levar. E a marca aqui, então, é um tipo de domínio espiritual, um tipo de entrega à desobediência e, por meio da desobediência, à operação atuante de seres das trevas, digamos assim. Isso é mais esclarecido, de forma mais clara, lá no finalzinho do capítulo 6. Mas o que nós temos aqui é uma vida marcada por desobediência, por alienação. Isso é muito mais do que um comportamento, é uma disposição interna. Mas não só isso, versículo 3. Eles também, entre eles, nós também, nós todos, andávamos do mesmo jeito no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos filhos da ira, como também hoje mais. Aqui, Paulo está dizendo, entre eles, nós também. Ele está dizendo, não apenas os gentios, mas os judeus também. Todos vivíamos dessa maneira. É todo mundo farinha do mesmo saco. E aqui, nós percebemos que o pecado, essa morte, não é caracterizada por um tipo apenas de pensamento errado, como se fosse um pensamento disfuncional. Mas, pensamentos ou mente aqui? A ideia é de que o pecado, essa morte, muda a forma de nós enxergarmos, entendermos, desejarmos, nos inclinarmos. Essa morte pode ser definida como um tipo de inclinação contra Deus, distante de Deus e que dá vazão a desejos a todo tempo. é uma busca por prazer, é uma busca para o cumprimento da sua vontade. Então, o que Paulo está dizendo é que essa condição de morte muda a forma com que nós enxergamos as coisas e lidamos com as coisas. Porque nós entendemos o mundo de outra maneira, nós nos dispomos a viver o mundo de outra maneira. É um tipo de entrega ao desejo, um tipo de entrega ao prazer, um tipo de entrega à própria vontade. Como diz o provérbio, se você vive um desejo, você cria um hábito e se você vive um hábito, você cria um destino. A ideia é de que as pessoas estão agora fundamentalmente marcadas ou viciadas na sua vontade carnal. A sua inclinação se transforma em um tipo de vício que está apontando a todo tempo para a autossatisfação, a autocentralidade. E isso é definido por desobediência e morte. Perceba que a morte em pecados e delitos traz consigo um modo de ser, uma forma de viver. Uma forma de viver baseada na satisfação das próprias inclinações, em um tipo de desobediência, um tipo de vida alienada àquilo que Deus diz ser, como deveria ser, para onde deveria ser, para o que deveria apontar. E esse tipo de vida alienada diz respeito a substituir a vontade de Deus pela nossa própria vontade. Porque a morte em pecados e delitos diz respeito a um modo de ser na vida. Isso é estar morto. Você não está simplesmente passivo dentro do pecado. Você está ativamente se afastando de Deus. E eu acho que é esse o grande clique que nos falta. aqui as pessoas estão cumprindo a sua vontade. É como se elas estivessem ativamente trabalhando para a manutenção do seu estado de morte. Você já parou para pensar nisso? Mas o pecado é isso. A morte em transgressões e pecados são isso. Você não está passivo sofrendo. Você está ativamente trabalhando e servindo a carne e é por isso que nem pode e nem quer se aproximar de Deus. Essa é a condição humana. Parece terrível porque é terrível. Há um texto de acho que é Paul Walsh eu não lembro quem talvez o que é o evangelho do do Greg Gilbert é que ele disse que nós só conseguimos entender a misericórdia se nós entendermos o pecado só conseguimos entender a justiça se nós entendermos a condenação ou pelo menos a falta o crime que cometemos aqui os termos de Paulo são fortes há um tipo de condição aterradora da humanidade não é só que a gente não consegue a gente não quer estamos cumprindo desejo de outra vontade não queremos versículo 4 mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou há um mais na nossa vida quando fomos encontrados cumprindo a vontade da carne cumprindo os nossos desejos maus alienados da vida com Deus distantes mortos em pecados e transgressões andando segundo o curso deste mundo dominado por todos os nossos desejos viciados em prazer viciados em um tipo de vida que rejeita a Deus que é levada de forma alienada de Deus Deus foi misericordioso o que você faria se encontrasse uma pessoa assim na sua vida em Romanos ele diz que talvez talvez por uma pessoa boa a gente pudesse se entregar assim e salvá-la mas por uma má não aí Paulo diz sabe quem são as más prazer somos nós é o que ele está fazendo aqui ele está pintando o retrato da condição humana para nos mostrar que esse grande Deus amoroso Deus bondoso Deus foi misericordioso e a sua misericórdia é abundante versículo 4 ao 9 diz o seguinte mas Deus sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou estando nós mortos em nossas transgressões nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos e juntamente com ele nos ressuscitou e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus fez isso para mostrar em tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e isto não vem de vocês é dom de Deus não de obras para que ninguém se glorie Deus é rico em misericórdia e com esse amor mesmo com a com a humanidade morta em pecados e delitos mesmo com a humanidade alienada dessa vida que Deus dá mesmo com todos estando a todo tempo se opondo cumprindo a sua vontade se voltando apenas para os seus desejos inclinados segundo a sua carne Deus rico em misericórdia por amor com que nos amou nos deu salvação porque o bendito Deus nos abençoou com toda sorte e bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo e antes da fundação do mundo nos escolheu nele nos predestinou nos santificou e nos glorificou esse Deus bendito é o Deus que elege isso é claro aqui esse Deus que elege é o mesmo Deus que tem misericórdia porque diante da humanidade que iria a todo tempo se entregar a si mesma se colocar diante das próprias vontades rejeitando e ofendendo a sua majestade ainda assim Deus elegeu ainda assim Deus salvou ainda assim Deus amou ainda assim Deus nos ressuscitou em Cristo Jesus há um termo duplo aqui juntamente com Cristo nós temos vida juntamente com ele nós somos ressuscitados e isso aponta para uma continuidade daquilo que Paulo estava falando sobre esse poder que nós mencionamos no início há um poder que nos ressuscita e esse poder aplicado por meio de Jesus Cristo juntamente com Cristo nós recebemos vida juntamente com Cristo nós vivemos e somos ressuscitados aqui as regiões celestiais não é que nós estamos agora nas regiões celestiais existe um um de nós nos céus como se fosse um de nós ideal e um de nós aqui na terra vivendo uma desgraça a todo tempo a ideia é de que agora a nossa habitação é outra o nosso reino é outro a nossa cidadania é outra não estamos mais perdidos segundo o curso desse mundo estamos agora em Cristo Jesus segundo um novo padrão segundo um novo tipo de governo não mais debaixo do príncipe da potestade do ar do espírito que agora atua nos filhos da desobediência mas nós estamos debaixo da operação de um Deus amoroso e misericordioso que nos salva que nos tira da morte nós recebemos misericórdia quando estávamos mortos em pecados e transgressões isso isso não é outra coisa senão um anúncio ou para anúncio da glória de Deus versículo 7 Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça e bondade para conosco há um anúncio feito por meio da misericórdia que Deus derrama sobre a igreja mostrar nos tempos vindouros é que quando todas as coisas forem finalizadas Deus será glorificado pelo modo com que Ele agiu pela misericórdia que Ele aplicou todos vamos olhar e reconhecer que esse Deus é um Deus misericordioso não haverá dúvidas porque Deus nos deu salvação por graça essa graça aqui é mediante a fé e essa fé é dom de Deus não vem de nós não vem de obras para que ninguém se glorie o texto Paulo está dizendo o seguinte olha Deus é amoroso e misericordioso doador é o bendito Deus que eu falei anteriormente esse bendito Deus é poderoso e misericordioso o suficiente para salvar vocês tirando a sua vida da morte e levar para a vida a vida agora a vida que vocês tinham antes em desobediência em pecado é substituída por outra porque o próprio Deus misericordiosamente por meio de Jesus Cristo do poder que eu aplico sobre Ele ressuscita vocês e a vida de vocês agora é outra isso não vem de obra de vocês é porque Deus tem que ser glorificado e isso é mais claro porque nenhum de vocês que foi ressuscitado em Cristo tem obras o suficiente nenhum de vocês que foi ressuscitado em Cristo pode dizer que foi por si mesmo mas pela fé que é dom de Deus Paulo está dizendo que só Deus vai ser glorificado porque só Deus tem parte na salvação Paulo está dizendo que só Deus pode e vai ser louvado nos séculos vindouros mostrando a suprema riqueza da sua graça porque foi Ele o autor foi Ele o consumador foi Ele que elegeu foi Ele que escolheu foi Ele que predestinou é Ele é Deus por graça que nos deu o seu amor com misericórdia e isso torna mais belo e mais glorioso esse grande Deus em que nós cremos agora por que isso tem que ser mencionado você lembra que a morte em transgressões e pecados nos chamava ou pelo menos era caracterizado por um tipo de vida específico no qual vocês andavam segundo o príncipe da potestade do ar segundo os espíritos que atuam nos filhos da desobediência segundo as inclinações da carne segundo as vontades da carne vocês lembram versículo de número 10 pois somos feitura dele criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais de antemão preparou para que andássemos nelas nós entendemos a condição do homem caída morta levando um tipo de vida de quem está morto para Deus alienado de Deus e nós encontramos a rica misericórdia de Deus um Deus que nos abençoa com amor derrama misericórdia e salvação por meio de Jesus em nossa vida mas isso requer uma resposta versículo 10 diz que nós somos feitos criados feitos novamente isso é como um novo nascimento nós somos feitos segundo Deus por Deus para Deus feitos agora segundo a feitura dele criados em Cristo Jesus lembra da misericórdia de Deus que agora por meio da graça esse Deus misericordioso nos traz de volta para a ressurreição nos faz ressuscitar em Cristo ressuscitar em Cristo significa ser feito e criado em Cristo Jesus eis a nova humanidade nascendo da misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo aonde todas as coisas convergem você percebe a argumentação de Paulo agora como em Efésios ele está nos mostrando como todas as coisas convergem em Cristo e Deus com poder e misericórdia aplica sua salvação sobre uma humanidade que estava afastada desagregada e ele une agora esse povo com poder com misericórdia por meio de sua graça unindo-os agora em Cristo Jesus o centro de todo o cosmo de todas as coisas agora convergem e isso é feito para que nós respondamos com boas obras as obras agora aparecem aqui antes elas não eram nada agora são alguma coisa porque que as obras aparecem antes como se não fossem nada agora aparecem como sendo algo vindo de Deus porque antes ele está dizendo olha as obras não salvam vocês é pela fé é por aquilo que Deus fez não por aquilo que vocês fazem as obras como item de salvação não valem agora as obras como item de resposta a salvação que vocês receberam isso é outra coisa Paulo está dizendo dizendo que nós somos chamados a responder com boas obras a vida que agora nós recebemos os justificados são ou são criados ou são nascidos para a justiça aqueles que foram salvos eleitos vivem como eleitos devem responder segundo aquilo que receberam isso é além mais uma vez dos atos tem a ver com as nossas disposições e perceba como há um tipo de paralelismo aqui aqueles que estão mortos andam segundo o curso desse mundo aqueles que estão vivos agora para Deus andam segundo o curso da vontade de Deus há um paralelo aqui e tudo isso é para que nós entendamos que esse Deus misericordioso nos comissiona uma resposta de vida em justiça nós somos chamados a responder a misericórdia de Deus com justiça você recebeu misericórdia Deus amou com grande amor qual a resposta então eu não sei qual é a resposta que você tem dado para a sua vida ultimamente eu não sei como é que você tem respondido toda essa grande obra que Deus fez na sua vida em misericórdia e em amor mas eu sei que Deus nos chama a uma vida em justiça boas obras aqui não são apenas atos mas um tipo de condição agora em que nós apontamos para uma vida justa essa vida justa vai ser declarada a partir do 4 até o 6 amando perdoando nos colocando agora em união tendo o mesmo Deus uma só esperança uma só fé um só batismo vivendo em unidade tomando nas mãos a armadura de Deus participando desse poder para que nós nos mantenhamos firmes é assim que nós vivemos em justiça agora e a nossa vida é respondida em justiça como eleitos respondemos as coisas que nos acontecem vamos voltar para os exemplos antes se você chegar cansado em casa à noite a vida lhe questiona tomar ou não tomar banho dormir com a roupa do corpo e acordar amanhã ou pelo menos trocar a roupa por um pijama a vida questiona e quando a vida questiona nós não pensamos em meras respostas nós pensamos em respostas justas e isso muda tudo você não vai só responder ao seu patrão você não vai só responder às provas você não vai só responder à ofensa você vai responder como alguém que provou de misericórdia e que agora foi criado para as boas obras a misericórdia exige uma resposta qual é a resposta que temos dado ou temos continuado insistentemente buscando a alienação da vontade de Deus cumprindo o desejo da nossa carne dos nossos pensamentos Paulo diz essa não é mais a vida de vocês não vivam mais como essas pessoas capítulo 4 de Efésios isso nos nos chama a pensar em algumas coisas e aqui eu já vou encerrando a primeira é que misericórdia e graça são um fundamento para a nossa vida você não não está empregado num bom emprego porque você é bom no que faz porque se Deus tira a misericórdia para onde é que você vai você não está respirando só porque você você sabe aprendeu você não está estudando só porque você passou mas porque Deus é misericordioso e bom e até aqui ele nos ajudou da mesma maneira entenda que o Deus misericordioso está operando nas dificuldades também mas por que que eu não passei mas como assim Deus misericordioso bom me chama a responder com justiça o fato de não ter passado onde eu queria percebe como as vezes o espectro da nossa vida está para longe daquilo que Deus diz que é fundamento dela como é que você responde as questões da sua vida segundo esse Deus misericordioso que fundamenta ela como é que você por exemplo lida com as suas limitações com as suas incompletudes com o fato de você nunca ser quem você acha que deveria o fundamento ou pelo menos a forma primária com que a gente enfrenta o não ser é segundo aquilo que Deus é amoroso e misericordioso quer ficar perdido olha para quem você não é você tem muita coisa para melhorar mas Deus sendo rico em misericórdia com grande amor com que nos amou pegou essa cambada de gente desviada afastada alienada que nunca vai ser para fazer deles filhos porque somos feitura dele criados em Cristo Jesus e a nossa resposta para as nossas incompletudes agora é misericórdia e graça se não lembrarmos disso ninguém consegue olhar para dentro de si mesmo e progredir ao mesmo tempo misericórdia e graça são fundamento para a nossa vida agora por que que você não se arma dessa misericórdia que você recebeu por que que esse Deus misericordioso não faz sentido para você por que que você acha que Deus só trata com pé por que que você não entende que o Deus misericordioso amoroso também ensina por meio de sua graça e de que a paciência de Deus não deveria nos levar ao pecado mas ao arrependimento como diz Paulo em Romanos por que que a figura de um Deus bondoso misericordioso e gracioso na nossa cabeça é tão horrível por que que a gente só aprende com o cinturão por que a gente só sai feliz quando leva uma voadora no culto por que a gente não entende que a obra maravilhosa da redenção foi feita em misericórdia também que quando Deus nos dá misericórdia e nos dá do seu amor ele nos impulsiona a vida em justiça e a gente fica sentenciado a provar só um lado de Deus um lado terrível até e quando menos esperamos estamos agindo numa vida como se fossemos como legalistas dizendo sim não sim não sim não sim não enlouquecemos porque sempre estaremos em falta por que que você não se arma de misericórdia da misericórdia que Deus deu da graça que Deus derramou abundantemente por fim é armados de misericórdia que a gente consegue responder em justiça como é que você tem respondido as questões da sua vida com mais pecado ou segundo a justiça de Deus como é que você tem respondido os seus pecados com esforço humano já dá para perceber que não está dando certo ninguém responde pecado com esforço humano só não é apenas a sua responsabilidade que respondece se a sua vida não estiver fundamentada em misericórdia você vai continuar insistindo em lutar contra o pecado e vai continuar perdendo a todo tempo porque ninguém conseguiu vencer essa desgraça todos mortos em pecados e delitos distantes da vida com Deus alienados da vida com Deus mas Deus é poderoso e misericordioso e com o amor com o qual nos amou nos ressuscitou e nos deu vida juntamente com Cristo pela graça são salvos que a gente possa se apoiar nessa graça e responder a vida com a justiça que vem em resposta da misericórdia você não está respondendo aquilo que alguém fez você está respondendo aquilo que Deus fez é por isso que a nossa vida é levada diferente tá e é por isso que quando a gente está na ceia ninguém vai se reconciliar com o irmão porque vai cear você já ouviu isso não vai ter ceia domingo eu vou ter que pedir perdão não gente você vai lá porque é uma resposta à misericórdia você vai lá porque é uma nova vida não é porque você vai cear não aí que acabou a ceia eu vou brigar lá de novo nós não vivemos esse tipo de vida mais vivemos uma vida segundo a misericórdia de Deus e respondendo-a em justiça a justiça que recebemos responda as questões da sua vida segundo a misericórdia de Deus Deus foi misericordioso com você a pergunta é e agora como é que você vai responder a isso vamos orar Deus obrigado pela tua fidelidade pela tua misericórdia pela tua graça pelo amor com que o Senhor nos amou o Senhor tem sido bondoso todo esse tempo tem nos ensinado de tantas formas o Senhor tem agido de forma misericordiosa graciosa tem nos colocado juntamente com Cristo em outro lugar não mais de mortos em pecados e delitos em transgressões mas vivos vivos por meio do teu poder te agradecemos por toda a tua obra em nome de Jesus nos ajuda a responder segundo a tua vontade é o que nós te pedimos em nome do Cristo amém 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 amém